Olá pessoal, bem-vindos ao canal Simulando aqui o relé para o sistema de lavador do para-brisa Vamos começar assim, 31 que é o negativo do relé Vou ligar aqui no negativo da fonte 15, alimentando aqui então o 15 que é a chave, que é o pós-chave Vai estar sempre ligado No lugar do motor do limpador eu vou colocar uma lâmpada Então lâmpada para o 53M E no S, eu vou ligar aqui no S uma outra lâmpada simulando o motorzinho do lavador E vou ligar aqui então para a massa Entre massa e S, esse motorzinho aqui, essa lâmpada que simula o motorzinho do lavador E esse aqui eu posso deixar desligado ou não Que é o 53S, que seria o interruptor do motor Que ele ficaria entre negativo e positivo, que é o 53A Então o interruptor lá, quando o limpador está funcionando Ora ele está no negativo, ora ele está no positivo Então ele vai ficar alternando Então vamos ver como se sai aqui este circuito Então fechando aqui ó, positivo para o lavador Acionando a chave do lavador Acionou a chave do lavador, aciona o motor do limpador E o motor do lavador Parando, o motor do lavador continua para dar mais duas ou três passadinhas E se desliga Então o sistema vai funcionar desta maneira Um pulso no motor do lavador, o esguicho Acende, soltando duas ou três passadinhas Desliga Essa é a função do temporizador Se eu tivesse aqui o pino I, iria ser a mesma coisa Quando eu toco no pino I, ele vai temporizar e fazer a parada fazendo os intervalos Um tempo de parada, um tempo de funcionamento Um tempo de parada, um tempo de funcionamento Enquanto estiver acionado o terminal I E vai fazer a mesma coisa A diferença é que pelo terminal I, ele desligaria e voltaria a ligar novamente Desligaria e voltaria a ligar novamente E aqui pelo lavador, ele fica ligado enquanto estiver acionado E quando você desacionar, ele temporiza e dá as três passadinhas E desliga na posição inicial Então basicamente, esse S aqui, ele vai estar batendo Se o motor estiver funcionando, ele vai estar batendo desta maneira Se estiver fora de posição, através do S Ele mantém o motor funcionando até cair na massa Até desligar e ir para a massa Esse é o funcionamento na posição do interruptor S Do motor do limpador Bom pessoal, se vocês gostaram, dê aí o seu joinha Faça os seus comentários Se inscreva no canal E até a próxima Muito obrigado 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 Obrigado